Consoles, jogos, celulares, PC gamer montado, você encontra na loja física da Nova Era Games da Santa Efigênia. Fala galera, easter eggs na área, não, melhor, Daniel na área com mais um vídeo de easter eggs. Lembrando que esse aqui é a parte 153 e ontem saiu a 152, então se você não viu, moleque, abre depois que esse vídeo acabar e assiste, porque tanto esse como o vídeo de ontem tá insano. Hoje o vídeo tá cheio de easter eggs bacanas, inclusive um que demorou quase 20 anos pra chegar em uma conclusão. E porque o cara que criou o easter egg comentou em um vídeo do YouTube. Velho, sério, assiste esse vídeo até o final, mas macaco velho, deixa um like aí. Ou você que caiu de paraquedas, deixa o like, isso é muito importante, você vai tá ajudando a divulgar esse trabalho. E se inscreve no canal e ative o sino também. Sim, eu sei que tem muito novato aqui, então se inscreve. E o último recado, a gente tá chegando a 5 mil inscritos no canal Senhor e Senhora Reviews. Então se você é um inscrito antigo do canal, eu tô falando com você que gosta do que a gente faz há muito tempo. Se você é um classicão daqui, eu queria muito que vocês ajudassem a gente nesse novo projeto. 5 segundos da sua vida, clica no card aí ou no link que tá na descrição e se inscreve lá. Cara, cada um que for lá e se inscrever vai tá fazendo a diferença. Então por favor, posso contar com você? É isso aí, sem mais, bora lá. Vamos começar com o jogo It Takes Two, que como o nome já diz, são necessárias duas pessoas para jogar. Em um certo ponto desse game, você consegue rastrear frequências de áudio e ouvir algumas coisas. Entre os áudios que você pode ouvir, vai ter um de um cara xingando o Oscar e tudo mais. Aparentemente o cidadão tá tacando o pau na indústria de games e, se você segue esse mundo dos games, talvez saiba de onde esse áudio saiu. Se não sabe, bora lá. Na The Game World de 2017, um cara chamado Joseph teve a oportunidade de divulgar o seu jogo independente, ali no palco, para muitas pessoas que estavam assistindo presencialmente e também pela internet. Só que ali na hora, a última coisa que ele lembrou foi do próprio jogo. O cara começou a falar mal da indústria dos games, como microtransações, práticas de DLC e por aí vai. Em certo momento, perguntou para o apresentador, que já tava ali sem graça, se podia falar um palavrão. E, mano, foi isso que ele fez. Xingou o Oscar e até mesmo mandou aquele dedo do meio. Esse easter egg é simplesmente sensacional. E eu tenho certeza que todo mundo aqui concorda com o que ele falou. Tô certo? Em um local do jogo For Honor, você encontra uma espécie de cavaleiro, ou pelo menos o que sobrou dele. Você só consegue ver da cintura pra cima e ele tá sem os braços. Se liga. Galera, isso aí faz referência ao cavaleiro negro de uma série clássica, chamada Monty Python, em busca do cálice sagrado. Vocês vão entender melhor agora. A vitória é minha. Agradecemos, senhor, que... Não, não pode. Vem, vem, vem. Está bem. Nós empatamos. Venha, Patsy. Ah, já entendi. Vai fugir, né? Grande covarde. Em uma ilha de difícil acesso do jogo Borderlands 2, você encontra um easter egg muito bacana. O problema é você chegar nessa ilha, porque vai ter que ter muito life. Chegando aqui, você encontra um easter egg maravilhoso, que faz referência a Dark Souls. E esse cara aqui, sentado na pedra, Solitaire, faz referência a um cavaleiro que aparece no Dark Souls 1. E é lógico que não esqueceram da Bonfire, junto com esse outro cavaleiro aí. E é nessa que eu peço a ajuda de vocês. Quem souber mais sobre isso aí, comenta, porque eu nunca joguei Dark Souls. E já que estamos falando de easter eggs de Dark Souls em outros jogos, vamos fazer um combinho. No Plants vs Zombies Garden Warfare 2, você encontra a fogueira Bonfire junto com o cavaleiro. Esse easter egg é muito da hora. No jogo Chivalry 2, tá lá, também tem a fogueira Bonfire. Agora um segredo daqueles no Halo Combat Involved. E esse segredinho aqui, esse easter egg, ele ficou sem solução por quase 20 anos. Tudo começou quando a comunidade de jogadores de Halo descobriram que nos arquivos do game existia uma foto de uma mulher. E se essa foto apareceu nos arquivos, ela tava em algum lugar do jogo. Então, deduziram que era um easter egg e que ele tinha que ser encontrado. E foi isso que muitos jogadores da comunidade fizeram. Tentaram de todas as formas encontrar o local da foto. Mas, nenhum jogador teve sucesso. Foi aí que até um tópico foi aberto e respondido pela desenvolvedora de Halo. E a resposta deles foi que provavelmente foi obra de um funcionário. E que eles descobriram antes do jogo ser lançado. Claro que eles não gostaram da ideia e removeram o easter egg. Na cabeça deles não tinha sobrado nada, nem aquela foto. E até mesmo ficaram espantados por terem dado esse vacilo. Então, aqui seria o fim do mistério, né? Já que eles removeram o easter egg antes do lançamento, fim. Só que não. Tá ligado esses caras que compram jogos antigos, versões de games que nem foram ao ar? Foi aí que apareceu um cara que tinha uma versão do Halo Combat Involved de 2001. Meses antes do lançamento oficial do game. E o cara, além de responder várias perguntas, ele deixou essa versão disponível. Aí vocês já viram, né? Os caras pegaram essa versão, conseguiram fazer ela rodar. E enfim, descobriram que de fato era um easter egg. Essa foto está em uma espécie de templo dentro do jogo. E esse funcionário tinha feito de homenagem para uma possível namorada. E aqui terminava uma saga de quase 20 anos desse easter egg. A única coisa que ficava sem resposta até então é, quem foi o funcionário que fez isso? E se essa mulher realmente era alguma coisa dele? E galera, acreditem, isso não ficou sem resposta. O gringo que fez esse vídeo, que cobriu todo esse mistério, recebeu o comentário do possível funcionário. Ele comentou, obrigado pelo vídeo, essa é minha esposa. O link desse vídeo está na descrição. Se vocês forem lá, vão ver o comentário. Aí fica aquela dúvida, será que esse Derek realmente é o cara que fez esse easter egg? Será que essa mulher realmente é a esposa dele? Então galera, eu não vou mostrar nada da minha pesquisa, porém eu posso garantir que é. Em 10 minutos que eu pesquisei, até menos, eu descobri quem é ela. Até uma foto dela eu encontrei. Ela está mais velha, mas de fato é a mesma mulher que está aí. Sensacional, você é louco. É isso aí, hashtag eu amo easter eggs. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nesse momento está passando aí na tela print de pessoas que acertaram o último momento caçadores de easter eggs. É, era uma referência a Doctor Who. E todos esses comentários foram feitos na live que eu estava fazendo. E aliás, a gente está ao vivo nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo. Então passa aí pelo link que está na descrição ou fixado nos comentários. E chega na live comentando, vindo review. Eu estou esperando você agora lá, mano, a gente está em live. Mas não esquece de se inscrever no canal, hein, e chegar no like. Conto com você. Fiquem com Deus que é a base de tudo. E eu espero vocês na live. E aí E aí Tchau, tchau.